Olha eles aqui, se não é os similodontes. Estão lembrados de mim, seus similodontes? Não tô lembrado não. I**s, imbecis e mentirosos. Vocês me enganou. Vocês me enganou. Eu vou acabar com você. Claro que eu vou. Tome aqui, seus similodontes. Eu vou acabar com vocês. Vocês não vão conseguir me destruir, mas eu vou conseguir destruir vocês. Eu estou me vingando da mentira que vocês inventaram pra me dizer. Caia, vai. Já não está aguentando mais. Venha, seu similodontes, corre. Não está conseguindo correr, não? Está doendo? Vou te deitar na porrada se eu voltar aí. Ele está sangrando muito. Olha pra lá. Venha, venha. Mais um e você cai. Aê! Foi muito fácil derrotar esses similodontes, cara. Estou me vingando. E é assim que eu gosto. Agora que eu já me vinguei, vou embora daqui. Isso mesmo. Hahaha. Eu vou embora daqui. Eu sou o dinossauro avatar. E ninguém consegue me deter. Eu consigo destruir qualquer criatura que passar na minha frente. Ou querer me fazer algo. Haha. Ninguém consegue me derrotar, cara. Ninguém. Agora aqueles similodontes já estão mortos. Agora já era. Horas mais tarde, o filho daquele casal de similodontes chega no local e percebe que os seus pais estão mortos. Isso mesmo. E entra em terrível desespero. O que é isso? O que é isso? Pai! Mãe! 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 Pai! O que foi que aconteceu aqui? Meu Deus do céu! Não estou entendendo. Eu sair daqui e vocês estavam bem. Muito, muito felizes que eu já tinha conseguido caçar. Encontrar uma namorada. Não! Quando eu chego aqui, eu me deparo com esta cena terrível e triste. O que é que está acontecendo aqui? O que é que está acontecendo aqui, cara? Mas qual foi a criatura que derrotou os meus pais? Não estou conseguindo ver. Apareça! Aparece! Venha me enfrentar! Ah, não, cara. Eu não acredito. Pai! Eu perdi os meus pais. Não era para eu ter deixado eles sozinhos. Olha para isso. Mãe! Minha mamãe! Eu sei que eu já estou na minha fase adulta. Isso não importa. O importante é que eu sempre fui apegado aos meus pais. Eles sempre cuidaram de mim da melhor forma possível. Eu tenho que me vingar. Eu tenho que descobrir qual foi a criatura que fez isso com os meus pais. Mas como? Não tenho ideia. Nem o cheiro familiar. Eu não estou sentindo. Será que alguma criatura aqui viu? A criatura que derrotou os meus pais. Mas eu preciso fazer alguma coisa, cara. Eu preciso descobrir. Ah, seus corpos subinados. Me dê um tempo, cara. Me dê um tempo. Eu acabei de perder os meus pais e vocês. Vem encher meu saco aqui agora. Eu preciso descobrir. Eu vou descobrir, cara. Eu vou. Mas enquanto isso, eu vou tentar tirar uma soneca aqui. Eu não sei se eu vou conseguir dormir. Amanhã vai ser um longo dia. E eu vou conseguir descobrir quem foi que derrotou os meus pais. E então, o Similodonte adormeceu. Está aguardando as suas energias e planejando de qual forma ele precisa descobrir qual foi a criatura que derrotou os seus pais. E no dia seguinte, o Similodonte, ele está bem ativo, só que muito preocupado. Ele vai descobrir qual foi a criatura que derrotou os seus pais. Então, fique ligado no que vai acontecer até o final do vídeo. Opa! Espinossauros aqui logo de manhãzinha, cara. Estou à procura da criatura que matou os meus pais. Logo me aparece esse bando de espinossauros. Ai! Meu Deus do céu, que susto, cara. Socorro! Corre, corre, corre. Meu Deus do céu, vocês viram, cara. Eles estão grudados um no outro. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, vocês viram. Eu tomei um susto, cara. Vou perturbar eles. Como é impressionante, cara, como vocês tentam me derrubar, cara. Eu estou aqui dentro da minha casa. Tem um tempão que eu não saio de casa. E vocês não me deixam em paz. Mas isso não vai ficar assim, não, cara. Chega, já estou cansado. Eles estão agressivos, olha. Venham. Venham me atacar, venham. Ai, ai. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Corre, Berg, corre. Venham. Eles estão grudados um no outro a ele, meu. Que negócio estranho é esse? Que que é isso? Corapa, isso. Lá, ele é um negócio mais esquisito. Mas, pelo menos, se eu conseguir derrotar eles, eu posso ter um cafezinho da manhã. Isso mesmo. Eu posso ter um café da manhã. Oh, opa, 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 opa. Eita, Berg, fiquei preso. Ai, não. Corre. Caraca, meu. Eles estão feridos. Um deles já estão feridos, cara. Que que é isso? Eles não conseguem sair. Venham. Meu Deus do céu. Eu nunca vi um negócio desse, cara. Nunca vi. Ai, eu vou dar um fora daqui. Desse jeito, pra mim, é mais fácil derrotar eles. Ai. Nossa, cara. Eu não estou conseguindo nem chegar perto. Aê. Um já foi. Agora já era. Agora vai ser mais fácil eles se des... Meu Deus do céu. Que que é isso, cara? Em todos esses anos nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece. Meu Deus do céu, eles estão... Que isso, Berg? Meu Deus do céu, parece que nasceram grudados um com o outro, cara. Que isso, cara? Eu estou no meio de um negócio estranho aqui. Eu estou achando que eu estou perdendo tempo. Eu tenho que procurar a criatura que matou os meus pais. Aê, cafezinho da manhã. Com sucesso, meu. Ai, ai. Não, 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 não. Deu merda, cara. Deu merda. Caiu fora, Espino. Não, está correndo de mim, cara. Vem ele agora. Agora deu merda mesmo de vez. Ai. Meu Deus do céu. Sai, sai, sai. Ô, Chinti. Cadê ele, cara? Ele está lá chorando. Ele está fazendo canibalismo. Olha para lá. Ah, seu canibal. Você está fazendo canibalismo, cara? Rapaz, toma vergonha na sua cara, rapaz. Ai. Meu Deus do céu. Sai, sai, seu Espino. Eu já comi, já. Eu já me alimentei de sua carne, já. Já estou de barriga cheia. Eu não quero brigar mais, não, cara. Eu não quero brigar mais, não, cara. Eu não quero mais, não, cara. Ai, meu Deus do céu. O que é que eu faço agora? Eu tenho que ir à procura da criatura que matou os meus pais. E esse Espino aqui me... Ah, toma aqui, ó. Eu vou acabar com você. Toma aqui, ó. Ai, aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. O que é que é isso, cara? Sai fora. Toma aqui, ó. Já que você insiste, então vamos lá. É guerra, é briga, é luta. Tome... Quer ver? Morreu. Faleceu. Haha. Ai, se ferrou, cara. Ai. Prontinho. É. Agora que eu lembro que os meus pais estão mortos mesmo. Fico muito triste, cara. Muito triste. Então quer dizer que aquele Similodonte ali na frente é o filho do casal de Similodontes que eu peguei e matei. Então quer dizer que sobrou um rastro da família. Ei, Similodontes. Sei que você está à minha procura. Você está à minha procura. Foi eu que matei os seus pais. Eu que matei os seus pais. Não sabia que aquele casal de Similodonte tinha um filho. Se não, teria matado você também. Mas nunca é tarde, não é? Hoje eu vim fazer terminar o meu serviço. O quê? Você? O Zila Avatar, o Dinossauro Avatar. Você aqui, então foi você. Você pode ser pequeno, mas tem uma força tremenda. Então foi você que derrotou os meus pais. Eu vou acabar com você, seu Dinossauro Avatar. Ah, você não vai mesmo, cara. Tome aqui. Você não vai não. Quem vai destruir você sou eu. Tá vendo como é bom queimar no fogo do Avatar? Nossa, eu estou sentindo algo estranho. Que que é isso? Que que é isso? Estou grande. Eu estou gigante. Nossa, olha o meu tamanho, cara. Como assim? Eu estou grande. Eu evoluí. Dinossauro Avatar, você está ferrado, cara. Eu estou evoluído. Eu nunca imaginaria que eu conseguiria evoluir desta forma. Olha o meu tamanho, cara. Estou gigantesco. E vou acabar com você agora mesmo. Venha. Venha me enfrentar agora. Venha. Eu não tenho medo de você, Dinossauro Avatar. Eu agora estou evoluído, cara. Venha. Eu sei que você é muito forte. Mas eu evoluí. Estou gigantesco. Tome aqui, Dinossauro Avatar. Você matou os meus pais, cara. Eu vou conseguir acabar com você. Você vai ver. Venha, Dinossauro Avatar. Venha. Venha. Eu vou destruir você, cara. Você vai se arrepender do dia em que você chegou para derrotar os meus pais. Ui. Eu sei que você é muito forte. Eu sei que você é extremamente forte. Só que eu não evoluí à toa. E sim para destruir você. Não adianta rugir, não, cara. Eu não tenho medo de você. Eu sei que quando eu não estava evoluído, eu era vulnerável a ser destruído pelo seu poder. Porque você é um Dinossauro Avatar. É extremamente forte. Mas eu vou acabar com você. Tome aqui, ó. Tome. Dinossauro Avatar. Vou acabar com você. Ai. Você é muito forte. Mas eu vou conseguir. Estou evoluído. Estou gigantesco. Minha força está dobrada. Eu vou destruir você. Sei que vou. Tome aqui, ó. Ai. Eu vou acabar com você. Ai. Meu Deus do céu. Tome. Ai. Eu tenho que conseguir acabar com você. Eu tenho que vingar com o que você fez com os meus pais. Ai. Nossa. Meu Deus. Vai. Acabe com ele. Dinossauro Avatar. Terrível você é. Ah. Não adianta rugir. Eu não tenho medo de você. Não. Ai. Vou acabar com você. Eu vou destruir você. Eu vou sim. Ai. Meu Deus. Eu vou conseguir. Eu vou sim. Claro que sim. Ai. Tome aqui. Eu vou derrotar você. Tome aqui. Ai. Eu vou derrotar você. Você vai ver. Ai. Eu não vou conseguir destruir você. Eu vou sim. Ah. Sai da frente. Cara. Sai da frente. Eu vou conseguir. Nossa. Consegui. Consegui. Destruir o dinossauro Avatar. Finalmente eu consegui. Nossa. Eu consegui vingar a morte dos meus pais. Eu não acredito. Haha. Eu sou um gigantesco simodonte. Cara. Eu consegui. Eu sei que isso não vai trazer os meus pais de volta. Mas eu tenho a honra de dizer que eu sou um herói. Gostaram dessa nova série? Querem a continuação? Deixem embaixo nos comentários. Hashtag parte 2. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo que sai aqui todos os dias. Deixem aquele like estourado. Até as próximas. E beijo. E aí